E aí pessoal continuando aqui com a nossa série de testes aqui, e dessa vez aqui vamos, vamos pegar aqui um jogo bem bugadão aqui ó, vamos pegar o Mafia 3. Vamos ver como está o desempenho aqui, claro que lembrando que com a gravação em andamento, né, eu perco um pouquinho de desempenho, mas não é nossa que horrível. Cadê esse danado que não vai abrir não? É pelo jeito não. Pra você ver pessoal, como o jogo é bugado. Vamos ver se ele está aqui ainda. Não, ele não está aqui ó, se o jogo, pra mim iniciar ele outro dia foi uma lástima, vamos ver aqui. O jogo já dá problema até na hora de iniciar. Vamos tentar iniciar direto pelo Steam. O Steam nem configurou como se eu nunca tivesse jogado ele. Beleza, vamos lá. Vamos esperar um pouquinho. Realizando configuração inicial. Nossa cara, eu vou dar um pequeno pause aqui, e volto quando tiver terminado. É isso aí pessoal, pelo jeito agora vai. Vamos tentar iniciar aqui. Vai ou não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Pro jeito agora abriu. Volto a dizer, esse jogo é muito bugado. É interessante, é legalzinho e tudo. E mais uma coisa que eu recomendo pessoal. Deixem travada 30 FPS pra evitar dor de cabeça. Mais do que isso é... É fritar seu hardware aí. Fritar seu processador, sua placa de vídeo. E ele não vai te entregar os 60 FPS. A menos que você esteja aí com uma 1070, 1080. Aí provavelmente vai... Chegar próximo. De se manter. Vou dizer que essa demora é por causa da minha internet. Isso já aconteceu lá no vídeo que eu teste do GTA. Rapaz. Vou ter que dar uma pausa de novo. Beleza pessoal. Demorou pra caralho, mas... Tamo aí. Vamos... Fazer esse teste logo. Vamos continuar. Agora pessoal, depois de alguns... Patches aí de correção aí. Até que o jogo tá bem... Otimizado. Só que se você... Trava ele a... A 30 FPS... Ele nunca... Ele nunca... Ele nunca chega exatamente a 30. Ele fica nos 29. 29 e pouco. Fica sempre 29. Vamos dar uma... Uma mexidinha aqui nas... Configurações... Controles... Controles... Dá uma olhada aqui... Exibição... Sincronia vertical. Não tá ligado a sincronia vertical. Ele tá no máximo de 30 FPS. Ele tá no máximo de 30 FPS. Eu vou ligar aqui... Eu vou colocar ilimitado aqui... Só pra ver aqui a diferença. Já subiu pra... 99% do uso da placa... 98... E 100% do... Processador aí. Isso quer dizer que... Ele tá usando o hardware... Ao máximo né. Só que... Eu particularmente não... Não gosto de usar o hardware ao máximo. Por causa... Questão de temperatura... Essas coisas... Como eu disse aqui... É muito quente. Como eu disse em outros vídeos né. Aqui é muito quente... E eu não... Não gosto de ficar... Forçando... Ali... Como vimos ali... Aconteceu um bug ali de... Não sei bem o que aconteceu. Caramba... Não vou conseguir pegar um carro mano. Deixa eu ver se aqui em cima tem. Escutiu... Aqui... É limitado ali até. Que tá se comportando melhor do que colocar... A 60... Vamos... Vamos dar uma volta na cidade.. Como é que tá.. Como é que tá aqui a... Como é que vai ser o desempenho lá. Aqui os meus testes aqui, como não tem patrocínio, pode ser... É de confiança, né? Bom, né? Não tô tentando vender nenhum hardware aqui. Eu gostaria de ter um... Um processador e placa mãe da AMD pra mim fazer testes também. Mas infelizmente, né? Aqui. Aqui já tivemos a queda aqui pra baixo de... Pra baixo de 40. Isso, pra baixo de 40. Deixa eu... Colocar aqui um... Vamo... Vamo... Vamo fazer uma missãozinha aqui pra... Pra ver. Viu o pessoal falando aí que se tá... CPU... CPU... E... CPU e processador no máximo... É porque não tá tendo gargalo. Não tá tendo gargalo. Mas isso é o que o pessoal fala, né? Mas isso é o que o pessoal fala, né? Não tá tendo gargalo. Não tá tendo gargalo. É porque eu podemos... Tem alguma gavela... Que quebra? Deve ter insultado, Sinnar! Garei... Quero e tal,ucherão... Vai vir aqui para tudo. O que você tem de passar? Sabe, eu não to lembrava como é que joga bem aqui Bem mais ou menos Qual que encosta na parede? Caramba, não faço ideia Ah, tá Tanto tempo que eu não jogo esse jogo Possível dar uma horária até que tá abaixo aqui Ah, esse motherfucker anywhere Não sei se eu sou um rat Eu vou ter que pedir para ele ir Você vê ele? Eu vou fazer nada Você vai fazer o meu melhor Quase de novo Esse cara está ligado por nós Ah, ele é a arma 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 Ei, nossa arma Fica a arma Diga-me tudo sobre o Santez e o pulo da sua raiva Sr. Santez está fazendo algumas vendas de pequenos a pouco Eu conheço onde ele tem que gastar dinheiro Eu vou estar em contato. Esses 79 graus que eu coloquei já é de limite. Eu uso o MSI Afterburner e deixo setado para ser a temperatura máxima. A temperatura máxima com o máximo de energia que pode usar. Se eu pôr abaixo disso ele vai usar menos energia. Essa missão foi muito meia bosta aqui. Vamos ver outra aqui. Vou pedir dinheiro. Vou pedir dinheiro. O que acho que é isso? Não tenho nada de ficar na frente. Vou dirigir. Olha lá. Mesmo tendo setado o M1% devem passar a medir. Se eu for mais tempo até o M1% do baixo, ele tem 60 graus de a equipe. Não tenho tentativas. Vamos combater os menos de 200 graus. Precisa de swingar um pouco. O que a equipe está com a equipe do M1%. Não tenho direito. Não tenho medo. ... ... ... ... Ah, porra... Geralmente eu me dirijo tão mal assim... Na vida real, pelo menos. Os policiais não vão com a minha cara porque eu... Eu sou negão. Ou eu tenho que ser perdido. Tira-lhe a caixa. Veja ele! Esse aqui é ele! Fica-lhe! Tinha um problema. Isso é um dos meus irmãos. Ele está fazendo o meu inimigo. Tira-lhe a caixa. 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 Tira-lhe ainda. Retiro. Eita-lhe. Falta-lhe. Falta-lhe. A espécie liberada e a espécie solta, né? O que eu já adiantei que eu não deixo Vou tentar de novo Vai velho Vamos tentar de novo aquela missão Sistema, unidades no meio O call just came in on the carpet stolen and hollow 8000 unidades in the area, maybe stop over and see what's going on Oh, no Oh, no Eu fiquei preso aqui Beleza Eu não consegui fazer Não acredito que eu fiquei preso mesmo Nossa, cara, o personagem não pular é uma bosta mesmo Apertinho do objetivo O negócio aqui é Jogo Carregar checkpoint Pra ver aqui os bugs miseráveis que tem nesse Nesse jogo Nesse jogo A minha A GPA É A 1215 Ela já passou do boost dela O boost dela não era para chegar á isso E chegar á 1150 O que é isso? Tá foda aqui, deixa eu arrumar outro carro aqui Ah, mas tá lá ó 41sps, 44s Agora o que eu tenho foi em frente já que eu tenho, eu tenho de escolher um. É diferente do teste com Batman Arkham, ele não deu drop na hora que eu soltei. Eu posso ter mais tempo que eu vou deixar ele imitado no Batman. Eu posso ter mais tempo que eu vou desligar. Mas eu posso ter mais tempo que eu vou fazer. Aqui O que esses caras estão pensando que é? Acesse o seu dinheiro! O que é que você acha de você? O que é que você acha? Oh, que é um homem! Em algumas jogatinas aqui, eu já vi passar de 7 Tô louco bicho, tô só perdendo dinheiro aqui GPS holográfico aqui na... Em 1980 Se ela me ver dirigindo, já fica tudo de joia A gente já ficou decidida A gente já fica na mesma coisa O que eles ficaram no caminho O que eles foram nos? Um, dois, dois Mas o que eles ficaram no caminho É só que eles modificaram né Modificaram bastante do... Em comparação ai, do... Do dois, do um Do dois Do um Música Aham! 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 Me peguei, meninos! Tem um pouco de correr fora, eu não pensei que nunca vi. Aham! Ei! Aham! Aham! This is nobody's fault but you! There he is! Slip behind the kids! Join the party! Peggy men! Olai! Finalmente! Olai! O que é você cara? O que é você cara? Essa loucura está em cima Vamos entrar aqui, bem divertido Esse voz continua indo Eles estão saindo, maldito cuidado tá com o riff filho atrapelão olha lá, passou como posso ver, passou ali de de 7 a memória errando deixa eu ver como ta aqui a as configurações gráficas aqui a fusão de ambiente criei a qualidade de sombras não tem outra qualidade de reflexo médio alto, médio e não tem boarders na tela não tem muita coisa que mexer nesse jogo então é um joguinho bugado mas que dá pra jogar se você tiver paciência nem cair em buraco se eu cair em buraco você não sai mais não tem mais acham que você está aparecendo meu carro na subida vou finalizar aqui essa função Cheguei Agora tem que falar com o louco ali Eu tava bêbado, eu tava dormindo Tem mais esquemas? Não, não tem mais esquemas O que é isso? Corrida? Não, vai ser, esse teste já tá bom por aqui Então a gente se vê no próximo teste Valeu, falou, até mais